A sexta e última rodada da primeira fase foi realizada lá na cidade de Porto Feliz. Então, o primeiro jogo do Sub-11, o 11 de agosto bateu o Porto Felicense pelo placar de 1 a 0. Aqui quem levou a melhor todos foram os que jogaram fora de casa. Pela categoria Sub-13, o 11 de agosto bateu o Porto Felicense por 3 a 0. E pelo Sub-15, o 11 de agosto bateu o Porto Felicense pelo placar de 2 a 0. O Marquinhos está colocando as fotos na sequência, porque estamos acelerando o processo aqui para falar com a Copa São José. Pode ir levando, Marquinhos. Aí teremos as classificações atualizadas e a competição vai dar uma pausa e volta nos próximos dias 19 e 26 de novembro com as semifinais. A gente está vendo aí ainda os atletas, a arbitragem. A semifinais já definida das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Então, mais uma competição organizada pelo Ralf. Fiquei 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 Fique